Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui com a loja para o dia 22 de Março de 2021. Portanto, chegou a Trindade, patrulheira, não é? Não parvo de boas ataques na mesma medida. Parte do conjunto de difusão de força e está no jogo desde o capítulo 2, temporada 6. Portanto, em estilos selecionáveis. Esta é uma skin que veio através de um torneio, ok? E foi libertada agora. Portanto, nice. Uma skin até muito corredinha, curto. Mais um default que leva além de um tratamento de skin. Mas custa 800 V-Bucks e está acessível a vocês. A skin do Dennis está aqui novamente. Portanto, a Isabel tem dois estilos e tem um gesto embutido que transforma então em uma espécie de guerreira de bruxaria. Super fixe, fantástica esta skin. Custa 1500 V-Bucks, mas lembra-se que isto tem dois estilos. Dois estilos também de guerreira. Tem aqui esta mochila que tem efeito, ok? Muito fixe também. E tem este gesto que transforma então a Isabel na sua versão bruxa. Já licenciada, não é? Porque ela ainda andava a estudar agora. Muito fixe. Portanto, é uma skin bastante corredinha, não é? E curti, portanto, tive de comprar. Temos aqui também o cajado Astrolomestre, ok? Não muito grande, mas um cajado muito fixe. Basicamente é mais uma picareta, mais uma ferramenta de collecta. Não é? Para requisito ter cursado uma feitiçaria intermediária. Está muito fixe também. Temos aqui também mais uma skin que veio de um concept, ok? Portanto, a Epic Camp está muito atento a isto. O pessoal que gosta de desenhar skins, se calhar, não perdi a hora em tentar fazer algumas coisas assim um pouco mais trabalhadas para ver se a Epic Camp coloca a vida no jogo. Eu tenho visto grandes conceptos e, sobretudo, há pessoas numa pequena comunidade a fazer isso. Portanto, olhando para a Epic Camp já está um pouco sem ideias, mas consegue então trazer trabalhos da comunidade para o jogo. Desta vez é que o tubarão é dentado dócil e o tubarão de estimação. Portanto, aqui está mais uma skin muito fixe. Curta-lhe os chapares, curta-lhe a calda, curta aqui da mochila que parece um tubarão tão fofinho. Mexe a calda quando nós nos movemos e ela está ali, portanto, mordida macia. E aqui já é a mochila em forma de tubarão. Mas lembra-se do poster do filme Um Tubarão. Basicamente, só vês ali a boca. Portanto, a mochila tem muito a ver com isso. Esta skin do homem, não tem a calda, não sei porquê, mas poderia ter, não é? Mostramos aqui o tubarão muito duro, é um Glider. Glider lendário, portanto, muito fixe também, não é? Uma mochila até onde nós vamos ali em cima. Portanto, está muito fixe. Temos aqui tapeaduras de tubarão, lá, muito fixe também. São picaretas. Temos aqui locação, portanto, é uma skin de armas e vírus, como costumamos chamar. Além da cena de locação. Temos aqui o nosso Outquest. Isto está a 500$. Vou passar a frente porque ele tem copyright. Lider da equipe Merch, portanto, requer montar. Aí está. Tem um estilo metálico, um estilo colorido. Isto até é baseado nos Power Rangers, basicamente. Tens aqui o conjunto de jato. Muito fixe também. E temos um emote embutido que dá este aspecto assim, super poderoso. Depois dos cuteles duplos que vieram para a loja depois do evento principal no fim da temporada 9. Temos então assim os cuteles, não é? Temos a equipe Merch, também uma skin para armas e vírus. Tal como costumamos dizer. Temos aqui bem equipe Merch. E bem equipe Merch. Portanto, tudo passando para a piada. Depois, o Sombra Ocultas. Volta para item shop. Costuma aparecer de vez em quando, durante o ano e depois no Halloween. Eu não acho que ele no Halloween tenha aparecido. Portanto, projete uma sombra sinistra no jogo desde a temporada 7. E asas de sombras também cá está. Represália. Está de volta item shop. Também muito fixe esta skin. 1200 V-Bucks. Temos aqui também o Reflamingo. Está muito fixe. Temos aquela dança do fomego. É muito nice fazer isto no jogo. E estamos desousado, não é? Portanto, a Lara Croft, quando bate bem, fica assim, não é? Depois temos a dança da galinha. Chica win, chica win. E estamos a jogar as mãos para o alto. Portanto, aí está a Lara Croft a mostrar as chances. O John Wick continua cá. Portanto, o John Wick é aquela machine, não é? Que mata todos, a milho de todos. Tem um estilo alternativo que é com o fato de todos... Pá, depois do ataque, não é? Já não está o mesmo. Muito nice. O John Wick e a Sofia pertencentam aos filmes do John Wick. Portanto, é um crossover com filmes. Como há as lendas dos jogos, eu acredito que eles coloquem a diferença para séries dos filmes, ou qualquer coisa assim do género. Ou lendas dos filmes, séries, etc. Bolsa de arma, também está muito fixe. Temos aqui a marreta simples. Nice. Temos aqui o assassino, também está nice. Mais uma seguinte, armas e veículos. Temos aqui o Todo de Oriente e também o à prova de balas. Já, para nice. Continua cá, o pacotão da Guerra Futurística. Portanto, o Terminador com mochilas, a adaga, muito fixe. O emote também é bastante porririnho. Não vou mostrar porque vocês já sabem, já conhecem isto. Está cá, há mais de duas semanas. Ou quase duas semanas. Também o Snake Eyes. Isto também é dos diários eu. Portanto, uma sequinha também bastante porririnha. E 25 níveis de passe de batalha, se vocês quiserem subir rápido. Mas eu acho que não vale a pena gastarem quase 20 paus em 25 níveis que vocês podem garantir de forma, numa forma jogando, basicamente. Portanto, esta temporada tem dois meses e tal, três meses e vocês conseguem perfeitamente fazer o passo de batalha de todo. Não é? Portanto, este é a loja para o dia 22 de 2021. Se me quiserem apoiar, aceito-vos de todo o bom grado. Dê a carteira, não é? Portanto, obrigado por estarem a ajudar a mim e ao canal. Aceitado. Quora é que não é que estamos no Terms Shop? E temos então a loja feita. Daqui a 26 minutos existe já uma nova Shop. Pessoal, fica bem. Joga muito. Participem aí nos comentários. E não se esqueçam de subscrever nas redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok, Youtube e também Twitter. Mais uma vez, obrigado por assistirem a este vídeo. Fiquem bem, curtindo-se a vocês e aos vossos. Fui! Arrasem!